Milhões de pessoas, pais, mães de famílias, trabalhadores, centenas de milhares de empresas, mais de 40 atividades ligadas ao setor completamente parados, sem perspectiva, sem resposta. A música e todos os tipos de arte são cultura, mas também são emprego e renda. A música, a arte estão em tudo, no rádio, na televisão, no conforto da sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, todos os dias, e precisam ser vistos e ouvidos. Fomos os primeiros a parar e possivelmente seremos os últimos a voltar. Precisamos de respostas. E aí, como é que a gente fica? E aí, como é que fica? E aí, como é que fica? E aí, como é que a gente fica? E aí, como é que a gente fica? E aí, como é que a gente fica? 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 Como é que a gente fica?